Olá, pessoal! Seguindo a minha cesta com flores, vamos para a parte 3. É importante que você tenha essa separação entre uma flor e a outra, para que não fiquem bolinhas todas iguais, né? Eu estou usando aqui um pouquinho de rosa coral, com verde pistache, que me deu essa cor de hortência mais nova. Agora, eu peguei um pincel menos podado, esse aqui só foi gasto pelo tempo, ele nem foi podado. Os pincéis velhos são os mais gostosos para pintar, né? Mais propícios. Agora, eu tenho uma hortência mais nova que está para cá. Aí, eu posso dar ainda um acabamento nesta, para que ela fique sobreposta, porque aqui ela está mais atrás, não é? Estava tão bonito ali, eu fui lá e pintei em cima. Agora, já foi. Mas, estava bonito aqui. Gente, lembrando que eu estou criando, eu não estou copiando, não é? Olha que delicada que ela está. Não está? Amei. Ó, foram dois minutos para essa. Agora, eu estou craque aqui na contagem regressiva do negócio. Eu mesma que faço aqui. Então, como eu estava contando na parte 2 ou 1 do vídeo, algumas pessoas reclamaram que estava, o som estava ruim, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, deixa eu começar meu negócio aqui, que depois a gente vai fazer uns vídeos editados mais bonito. Mas, o importante é que eu estou fazendo a minha parte. Estou dando meu recado e tem gente que está gostando, hein? Estou vendo as conversas lá nos vídeos, estou vendo tudo. E eu estou vendo que o povo está gostando. Então, bora lá, né? Trabalhar. Eu uso o Cofix, clareador com água, tá, gente? Ó, o clareador, você coloca para dois vidrinhos de água. Aliás, para um vidrinho de clareador, você coloca dois de água. Pronto, deu certo. Agora aqui, como ela é uma hortência novinha, eu estou acentuando essa luz, ó, com um pouquinho mais de branco. Pronto. Para não ficar tudo a mesma coisa. Agora eu vou fazer um hueco aqui, ou seja, um buraquinho. Para que não fiquem todas amontoadas, né? Vamos colocar um buraquinho aqui, né, Geraldo? Isso é um hueco? Hum? Esse é um espacial. Hum? 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 Lembrando que estarei em Goiânia. Depois do dia 18, eu já estou chegando em Goiânia, hein, gente? Olha que bonito que fica o escudo ali. Isso é sépia, tá? Sépia com amarelo ocre. Pode ser o ocre ouro, tá? Vai ficar maravilhoso. E aí, eu vou trabalhar esse fundo aqui. Mais escurinho, viu? Que eu vou praticamente fazendo umas batidinhas aqui, ó. E aqui, surge uma nova flor. Olha que lindo esse. Esse é azul, tá? Eu uso muito pouco branco, hein, gente? Presta atenção. Branco reluz, tudo. Tudo, tudo, tudo. Ai, Bia, mas... Não interessa. Deixa nem a pessoa falar. Vai lá na flor e vê se tem branco. Pronto, vai lá na... Copia de Deus que tá mais certa. Aí, algumas pessoas perguntaram pra mim lá das rosas, né? Que cor que é, não sei o que, não sei o que. Vai lá plantar um pé de rosa. Eu planto, gente. Eu planto rosa. Porque a rosa que você planta, ela é mais solta. A rosa da floricultura, ela é dura. Ela é bonita, mas ela é dura. E a rosa que você planta, ela é solta. Ela cai. Não é assim? Hoje, eu tava olhando lá fora no meu pé. Tem uns três pés de rosa ali. E eu tava olhando lá as cores. É impressionante a paleta de Deus. Então, eu fui pra janela, gente. É da janela que a gente aprende. Lembra da minha história da janela? Se você ainda não ouviu, você vai ouvir. Olha aí, a folha é bem delicadinha. É só uma insinuação de folha. Né? Essa tá virada, ó. Olha aí como elas ficam soltas. Ah, mas isso é pra você. Não, isso é pra quem estuda. Estudou, aprendeu. Lá na minha escola, eu tenho um grupo. E vou formar um novo grupo. Agora, eu vou ter um intensivo de frutas. Ontem, eu acho que eu mostrei as frutas. Algumas frutas. Tem um intensivo de semaninha que já está pronto. Quem quiser adquirir, é só pedir de casinhas de fruta. E as aulas, você compra o pacote de aulas e ele fica lá. Você não, nesse curso, tá? De semaninha. Os outros não. Os outros são presenciais, são aulas ao vivo. Agora, vamos ver o que tem pra cá, ó. Porque depois é que eu vou fazer aqui. Bom, aqui eu já posso trabalhar. Porque o que vem pra cá, não vai interferir no que está aqui. Então, vamos colocar uma hortência bem salmão aqui. Porque ela é linda. Já viram as hortências cor de carne? Elas são lindas. Isso é rosa escuro. Ó, rosa escuro. Isso é rosa escuro com coral. Da cor fixe. Tem que contar. Porque se não... Você não acerta. Mas vai olhar lá fora e vai estudar na tinta. Nunca ninguém me falou, tal coisa é tal cor. Não. Eu sempre fui... Deixa eu botar aqui perto. Eu sempre fui na flor. Gente, eu tenho um zoiômetro que vocês não fazem ideia. Esse é incrível, não é, Mirada? Eu fui a Bolívia um tempo atrás. E... Estavam soltando umas bombas lá. Por causa da greve dos maestros. E eu lá olhando as flores do canteiro. Gente, que coisa mais linda. São híbridas. E os copos de leite? Meu Deus do céu, que coisa mais linda. São híbridas, porque... Sei, o clima, não é? Mas... Frio, né? Aqui no Brasil também temos. Muito bonito. Mas não do tamanho que eu vi em... Em Bolívia. Ó, agora eu posso. Porque a minha iluminação tá mais desse lado. Então, eu posso abusar um pouquinho aqui do branco com o pele. E veja que as hortências, elas parecem que elas estão em movimento. Não é? Suaves, não? Vem suavita. Suavecita. Aí estão. Aí eu pus isso, vou dar a folha. Daí a folha é minha. Posso colocar, não posso? Olha aí. E aí eu preenchi toda a minha hortência. Bonitas beiradinhas, ó. Quando vai lá e dá um apertãozinho. Hum? Não fica chique? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, me conta. Se não gostou, não conta. Eu vou falar pra não contar, porque tem umas pessoas que não gostam e não tem a boniteza de falar assim, ó, não gostei por isso. Nem pra ajudar a gente a saber onde que tá errando. Não é não? Lembrando que eu tô aprendendo. Todo mundo aprende todo dia. Não é não? Quem falou que a gente nasce sabendo? Nasce não. Todo dia. Ó, eu pintei a hortência lá e eu achei que ela pode ser melhor. Então, eu fui fazer de novo. Não é? Gostou? Gostou, Mariana? Hum? Então, aí está a parte três. Ok? Agora, eu até vou fazer alguns... Depois eu faço. Vou fazer na outra parte, na parte quatro, ok? Até lá. Até a parte quatro. Eu acho que não é interessante. Olha só.